Oi gente, hoje eu quero gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje gente, mais um vídeo dessa série de vídeos de receitas com dois ingredientes E hoje gente, é uma receita super gostosa, super fácil A gente vai fazer um bolo de Nutella, gente Gente, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no meu Instagram E vamos começar Então, pra começar a gente vai bater 4 ovos por 6 minutos numa batedeira Gente, você vai bater ele e ele fica super grosso, ele muda totalmente a espessura Fica bem... você tem que esperar ele engrossar, tem que deixar 6 minutos Aí gente, você vai pegar uma xícara de Nutella ou creme de avelã E você vai botar por 20 segundos no micro-ondas pra poder ele derreter um pouquinho Aí você vai colocar dentro do seu ovo, aos poucos você vai batendo Coloca em 3 partes assim e vai batendo ali até que ele fica bem homogêneo Quando tiver homogêneo, você vai colocar numa forma Eu usei uma forminha de silicone de cupcake, mas você pode usar uma forma de bolo E aí gente, é só deixar no forno por mais ou menos 25 minutos E tá pronto, gente Então gente, foi isso Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho Me segue lá no meu Instagram Tchau, até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau